O decreto de implementação do governo aprova o apoio à empresa no trabalhador Sira, incluindo motoristas de transporte público Sira, nesse táxi, bis no microlet, mas também em torno de se dar o que realiza. Também, na quinta semana, motoristas de motoristas atos nem recém, nem durante a operação, o título de passageiros, e a capital de Lili no município, a aloação protesta e recinto o Ministério do Soleira Social no Inclusão, também o Ministério do Soleira Social no Inclusão, o governo aprova o apoio à empresa no Instituto do Soleira Social 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 no Inclusão. Não estamos para cima de alternar os conservadores de organizações no Instituto do Soleira e Grã-Calom, ali nós nos lamento para que. Da grade 4, antes, o governo deve ter contato ainda por um assistimento. Nós temos mais que. Antes, noringsamento de emergência, o governo prometeu para o Roberto do Soleira um incentivo Arts fé, ou, ele deve ter contato um incentivo de subsídio aos sourciles do Soleira Social no shopping iniciais, Como eles foram in thoí eles, estavam expама do Soleira Social no Inclusão, Então, nós prontos, quando a gente tem a resposta, nós prontos, segundo o Ministro Asunto Parlamentar e Econômica, nós vamos fazer o trabalho direto sobre o problema deles. Há também protesto da Húsi Motorista Sirene, Presidente Instituto Nasional Segurança Sosial, Longuinus Armando Hateten, que agora é a parte daqueta despais de Rúmã-Húsi nível alto. Depois do Presidente Promulga, nós ministros dizem que a gente tem a despais de Rúmã-Húsi, que é um técnico, e então nós podemos facilitar. Agora, nós temos que fazer isso, nós temos que atender o controle da Húsi Motorista Sirene, mas nós temos que fazer isso. Então, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer medidas que não são. Nós temos que fazer o Ministro Kualia, não é isso. Agora, nós temos que fazer o Presidente Promulga, nós temos que fazer a comunicação, orientação da Húsi Superior Sirene, e então, nós temos que fazer isso. Antes, o Ministro do Ministro discute no retorno de aprovação de subsídio para o trabalhador Sirene, inclui motorista Sirene, no Mosef e Família, que responde a situação de emergência. Antes, o Ministro Coronador Asunto Econômico, Fidelis Magalhães, declarou no público, que o retorno de motorista Sirene, que resiste o Ministro Socialista Social, no inclusão, que retornou de subsídio. Abraão Amaral, Maxi Fraga, GMN. Amaral, Maxi Fraga, GMN. Amaral, Maxi Fraga, GMN. Amaral, Maxi Fraga, GMN. Amaral, Maxi Fraga, GMN.